Uma ação conjunta entre a Polícia Militar, o Juizado da Infância e Juventude, Fiscais Sanitários e do PROCON de Governador Vladares, essa ação interditou um baile funk na madrugada deste domingo, em uma chácara no bairro Elvamar. Vários adolescentes, entre 14 e 17 anos, foram encontrados no local. O Ivan Duarte está chegando para contar dessa operação em conjunto. Ivan, por favor. Pois é, Nicomedes. Esta operação, com todos esses órgãos que você acabou de citar, aconteceu na madrugada de ontem para hoje, em uma chácara que está localizada no bairro Elvamar. Neste local, acontecia um evento, e lá foram constatadas as presenças de 23 adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. Alguns deles, inclusive, foram flagrados fazendo uso de bebida alcoólica. A PM também encontrou nesta festa produtos para a fabricação de Boa Noite Cinderela, uma droga utilizada para dopar as vítimas. O organizador deste evento foi preso, e os adolescentes foram devolvidos para os pais e responsáveis legais mediante a assinatura de um termo de compromisso. Já os donos da chácara terão que pagar multa e também sofrerão as medidas administrativas, Nicomedes. É, está aí, né? Se é um trem ilegal, está fora da lei, aí estão as autoridades, vigilância sanitária, poder judiciário e os demais atores envolvidos, né? É. Nossa, isso é muita confusão.